Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece. Há uns colegas que estão chegando agora ao NEAF pelas redes sociais, estão inscritos nos cursos, devem estar pensando, esse sujeito aí que conduz as pessoas do NEAF, ele tem uma coisa assim meio de pai que gosta de direcionar os filhos, meio bravo e tal. Não fiquem bravos comigo, eu quero o melhor de todos, mas às vezes a gente sente que a gente precisa conduzir, melhorar isso junto às pessoas, principalmente quando estão em grupo, né gente? Você já ficou em grupo de 10, 15 pessoas? Um gosta de açúcar, outro gosta de sal, um gosta de macumba, outro gosta da igreja católica, outro gosta do cardecismo, cada um, né? Um é petista, outro não é, e aí vai. Então, é importante a gente entender que existem algumas nuances, algumas peculiaridades nesse nosso mundo de concursos, assim como na vida, mas nesse nosso mundo, que às vezes a receita de um não é exatamente a receita do outro, não é? A gente tem de observar esse tipo de coisa, porque senão fica complicado, fica aquela coisa assim, ah, mas deu certo lá para aquele cara, para mim vai dar desse jeito. Nem sempre, pessoal, é preciso ter harmonia. Às vezes no grupo, eu por exemplo posso falar assim, ah, que aula ótima do professor José Luiz. É uma maneira que eu tenho, eu estou feliz ali de ter estudado com o professor, eu gosto. Mas tem gente que de repente fala, eu não gosto do José Luiz, por quê? Ah, não sei, ele fala rápido e tal. E outra, existem também coisas estranhas, por exemplo, ah, eu adoro a aula do professor Alessandro, por quê? Ele não fica preso a um assunto, ele gosta de viajar e tal. A outra pessoa fala, ah, eu odeio a aula do Alessandro, por quê? Ele não fica no lugar só, ele vai para lá e para lá. Gente, absolutamente normal. Normal, normal. Aos poucos, até o jeito de ver a matéria. Como é que uma pessoa que nunca viu Afo, até pouco tempo Afo e Afro, para ela era a mesma coisa? Eu não entendi a piada, o que é Afo? Então, Afo é administração financeira orçamentária. E aí, começam aquelas coisas, ler o edital. A pessoa pega e já... Não tem nada, quando... Ah, o senhor está me inibindo de reclamar. Não, não tem nada. Agora, chegar lá e falar que está errado, porque a matéria... Olha essa semana, poxa vida, uma maneira de falar com a gente, que eu acho que não precisava, falar que a gente estava errado, porque a parte de Afo tinha matemática e financeira. Nossa, que o NEAF caiu nível e... É o edital, diabo! Sabe, haja paciência. Mas, enfim, é normal. De vez em quando, sabe, pessoal? A gente até acha que está todo mundo numa harmonia, mas não está. E aí, às vezes, pode ter até acidente. Ó, você vê o caso aí do nosso amigo, que ele achou que estava todo mundo em harmonia com ele. Aí que ele fez o cantor. Ah, deixa eu pular. Mas não foi bem assim. Dá uma olhada, ó. Ele... Olha. Aí ele pula, achando que o pessoal vai pegar, ó. Veja que não foi uma ideia tão interessante, pessoal, né? Então, às vezes, a gente acha que está todo mundo no mesmo barco. Ah, eu também estou estudando pela postura da banca. Que legal! Então, nem todo mundo é igual a você. A gente tem que respeitar, né? Eu conduzo pessoas para fazer um excelente trabalho em concursos. Agora, se a pessoa fala, Ah, eu achei a aula muito ruim. Já assistiu essa aula alguma vez? Não. Procurou ler antes? Não. Fez uma revisão? Também... Aí é complicado. Aí, desculpa, mas não tem o menor sentido, né, você gastar seu tempo para se preocupar com quem não fez nem o dever de casa. Ok? Eu tenho algumas notícias boas. Essa semana, nós vamos ter aí alguns cursos bem legais, né? Que um deles começa até dia 3 do 10. Eu vou colocar aqui o site, ó. Ó. Não vou nem apontar, não, viu, Thiago? Vai lá no site, no www.lefconcurso.com. Se for o caso, acho que o único momento que eu vou apontar é agora. Quem quiser ir no site, clica aqui. Depois volta e vê minha palestra. Olha só. Olha só. Abre uma guia e volta. Agora, quem quiser me acompanhar aqui, ó. Por exemplo, ó. Tem todos os cursos novos aqui, ó. O curso de analista de políticas públicas, o do TCE. Esse curso aqui é o mais festejado do momento. Apesar que esse aqui também chama bastante gente, né? Enfim. Tem os do TRT. Tanto da parte de revisão quanto da parte de teoria. Enfim, né? O próprio INSS e por aí. E por aí vai. Agora, esse curso aqui, por exemplo, ele está sendo muito, muito procurado. Porque ele é um curso presencial transmitido ao vivo. Esse curso começa no dia 3 do 10, né? Nós vamos ter Felipe Reis, Marco Antônio, doutor João Antônio, que é conselheiro do TCM. Quer dizer, é um negócio bem legal. Vai ter a professora Adriana Figueiredo. Vai ter o juiz federal trabalhando em ciências políticas, né? Vai ter um procurador de justiça trabalhando a parte de políticas públicas. Vai ser um curso de nível bem, bem alto, né? A parte do TCE que todo mundo hoje está fazendo, que é esse curso aqui, ó. Tem até a postila gratuita, ó. Tá? Do Tribunal de Contas, não é o DP, é o TCE. Tem a postila aqui também. Você pode fazer o pacote, pode fazer as matérias. Professor, legal. O senhor pode mostrar? Eu sou aluno novo do NEAF e eu queria saber como é que funciona. O que você quer saber? Como é que funciona a parte do curso quando a gente está lá, entra e vê a aula. Você nunca viu? Olha que legal. Os cursos do NEAF são assim, ó. Por exemplo, eu gravei ontem, ó. Artigo 70 ao 75, 32 ao 36. Você vem aqui, ó. Clica para ver a aula. Aí você vai assistir bonitinho a aula, né? Vai assistir a aula com esse professor brilhante. Deixa eu ver se o professor... Olá, meus queridos alunos do Tribunal de Contas do... Olha que bacana. Pública. O professor vai para a lousa, né? E o professor aplica material também em slide. Jovem esse professor, hein? Legal. Ele faz comparativos. Às vezes ele compara posições, jurisprudência. Legal. Aqui do lado, ó, você tem material de apoio. Nossa, que legal. Ó, é meu esse material? É. Poxa, que bacana, Ale. Não, e não é só isso. Parece aqueles programas americanos, né? Que você compra o lixador, vem uma bombinha, né? Vem um negócio, sei lá, para inflar o seio. Então, não é só isso. Você ainda... Olha que interessante, ó. Você viu a matéria. Olha que legal. Aliás, essa matéria foi bem bacana, porque a gente fez um comparativo. Como assim comparativo? Ah, eu tenho de mostrar. Eu tenho de mostrar. Pelo menos o material. Olha que material, gente. Olha como ficou o material do TCE de, ó, Constituição Federal, comparada com a Constituição Estadual. Sabe aquela coisa de colocar uma do lado da outra já para matar os dois. Ficou bem legal. Aí você acabou de fazer isso. Aí você fala, ah, quero fazer um simulado. Ah, bacana. Você vem aqui, ó, clica no simulado. Olha. Ah, eu posso fazer o simulado aqui? Pode, ó. Por exemplo, ó, vou acertar uma e errar a outra. Enviar a resposta. Olha o tempo correndo aí, ó. Olha. Aí você mandou as respostas. Aí, ó, acertei a primeira e errei. Quer dizer, errei a primeira e acertei a segunda. Eu posso ver todas as explicações em vídeo ou só que eu errei. Eu aconselho a ver todas. Aqui, ó. Vou ver a primeira. O professor vai corrigir apenas essa questão. Ou pelos quais a União responde. Ou que em nome dessas obrigações de natureza. Ele vai explicar exatamente aquela questão. Então, tem umas coisas muito legais no NEAF e que eu acho que vocês vão curtir bastante. Legal? Ale, além de políticas públicas e TCE, quais são as novidades? Ora, o DPE, o DPE, que está aí, clicou no banner, já vai para lá. Tem a apostila gratuita aqui também, tá? Tem tanto para a gente quanto para oficial. E os TRTs também para você fazer aí um excelente trabalho. Professor, me falaram que tem uma parte aí do NEAF que são os cursos extensivos. Olha, gente, eu realmente sou suspeito para falar, porque são dois cursos que eu gosto muito. Esse curso de básico e tribunais, o sujeito já está estudando sem pressa, ele está fazendo esse curso médio e longo prazo. Existe agora a questão com a parada do INSS, voltaram ao trabalho. Então, há a possibilidade de abrir INSS firme mesmo até final do ano. Então, está todo mundo de olho nisso. Agora, tem gente estudando, e eu acho isso inteligentíssimo, claro, de forma longa e sem pressa, que é isso aqui. São cursos extensivos. Se você clicar aqui no curso extensivo, você tem, por exemplo, cinco módulos da Adriana Figueiredo. Está vendo? O valor de um curso que são quase 100 horas de curso. Tem o meu curso aqui que está em andamento, tem matemática e tal. Esse é para o cara que quer aprender com muito prazo. Então, por que eu resolvi mostrar isso? Desculpe, eu tenho de mostrar isso. Não é que o bate-papo é mais comercial ou menos comercial. Eu tenho de mostrar porque muita gente chegou nova essa semana e foi um pleito. O que eu respondi de inbox e o que eu deixei de responder foi muito grande. Então, eu tenho de fazer isso. Agora, professor, eu entro muito no Face. Você acha errado algumas coisas que mandaram no confessionário, arroba, neafconcursos. Não, como é que é? Confessionário, arroba, neafconcursos, né? Não. Confessionário, arroba... Peraí que eu sempre esqueço o endereço. E o pessoal mandou para mim para o e-mail dizendo assim, Alê, eu fico muito tempo no Face. Então, eu desligaria o Face para poder estudar. E aí, depois, eu entro duas vezes no Face e aí, beleza. Se não, já viu. Primeiro, você se contamina por discussões sem sentido e, às vezes, a discussão é boa, é bacana. Então, de repente, você escolhendo algum tipo de horário, eu acho que pode ser legal. E olha aqui, eu conheço tudo de grupo. Ainda não chegou a fase do cara colocar dez questões toda hora. Raciocínio lógico. É raciocínio lógico. Ele quer colocar para todo mundo errar e ficar feliz. Então, vai aparecer doido para tudo agora. Ah, então tá. Confessionário, arroba, alessandroferraz.com.br. Confessionário, arroba, alessandroferraz.com.br. O pessoal quer falar direto comigo, manda para mim e tal. E aí, a gente vê o pessoal viajando. É normal. É normal. Claro que, de vez em quando, a gente fala, poxa, toma mais cuidado, né? Vamos devagar, porque senão não dá. De vez em quando, pessoal, eu ponho uma música até para relaxar, de tanta besteira que eu ouço, porque é incrível, né? Eu gosto de música de qualidade. Eu gosto de relaxar com música mais suave. Um exemplo. Eu gosto porque me dá um pouco de tranquilidade. Quer dizer, é uma música que você pode analisar. Pisa no freio porque a gente pode ir para o buraco, né? Então, vamos devagar, vamos com calma, com alegria, fazer os nossos trabalhos. Estudar para concurso é uma luta, mas não pode ser aquele fardo de acabar com a vida da gente. Eu acho que isso não pode mesmo. Bom, eu acho que depois de duas semanas, três semanas, essa história de suspensão de concurso, está todo mundo vendo que tem bastante coisa boa por aí. Ale, você não mostrou uma coisa muito importante para mim, que sou bacharel em Direito e vou fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é, eu sou um estúpido mesmo. Aqui, ó, nosso curso do exame 18 para a primeira fase. Pessoal, exame da OAB com professores de primeira grandeza. Direito Constitucional, nós dividimos Alessandro Ferraz, o professor Bruno, que é juiz federal aqui de São Paulo, o professor Douglas, Direito Administrativo Michel Bertone, tem uma parte do professor Felipe, tem direito civil Clilton Guimarães, doutor Guerra da UERJ do Rio, doutora Reale, Márcio de Boá, Ana Paula de Peta. Ou seja, olha, nós tivemos um time aqui, professor Antônio Sanches, professor Ricardo Andreucci, Nilson Oliveira, doutor Tomás Comates, procurador do Estado, doutor Vinícius Magalhães. Olha, nós tivemos doutor Trida, Rafael Trida, a doutora Marilda entrou aqui também. Olha, foi um time, e sempre tem teoria, tem um pouco de teste, durante a teoria, claro que é uma aula um pouco mais, muita gente usou esse curso já para se preparar até para analistas da área processual, porque o curso tem uma pegada interessante, um pouco diferente de tribunais. Enfim, então senhores, hoje eu tirei o dia para explicar mais ou menos a funcionalidade de coisas do NEAF e dizer para aqueles que não vieram a palestra do professor de Neurociência, vocês não sabem o que vocês perderam. O senhor não tem coragem de falar isso, eu sou do interior, não pude ir ali, eu sou de outro estado. Calma, nós vamos pensar em possibilidades. Haverá uma outra presencial, nós avisaremos. Ah, e muito obrigado, quase 150 quilos. Não sei se colocaram lá a foto, acho que já, do local de doação, mas eu vou pedir para deixar lá para vocês também, para onde foram doados os alimentos, não foi para a minha casa, foi muito legal. E é isso que eu quero, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, porque as pessoas estão voltando a pegar firme nos concursos, não precisa mais a gente gritar e falar o quanto é importante. Quanta gente não começou essa semana em Tribunal de Contas do Estado e que vai estar com a gente aqui na aula de Políticas Públicas, sábado, dia 13 do 10, começa a aula. É presencial, transmitida ao vivo. Muita gente pede, cadê teste, cadê teste? Primeiro ficar forte nessa teoria, pois eu prometo que nós possamos trabalhar também em testes. Tá bom? A galera que, de repente, viu lá um rapaz elogiando as manutenções. Ai, professor, o que são manutenções, né? Olha, pessoal, as manutenções, elas representam uma coisa muito interessante aqui do NEAF. Nós somos viciados em manutenções. Então, a manutenção é o seguinte, são aulas presenciais transmitidas ao vivo. Tem até uma coisa aqui onde eu explico, quem quiser depois olhar e tal. Então, você pega, por exemplo, você pode fazer por pacote ou fazer só aquela manutenção, paga vinte e poucos reais, faz aquela manutenção. O professor dá uma prova, você faz a manutenção, depois manda gabarito, pode pôr apelido, o que for. Depois ele vem e corrige todas. Tem ranking, ele vê quantos colocaram A, quantos colocaram B. Então, a manutenção é muito dinâmica, é muito legal. Só que, ai, faz isso aí para frente, Ale. Quer dizer, nós temos um projeto das que virão, mas lá tem um monte de manutenção já pronta. Manutenções de português, de matemática. Todas que já foram feitas aqui, são grupos de manutenções portugueses. Gente, o que tem de prova de FCC, que a professora foi pegando paulada, e você pode fazer hoje. Por quê? Ela já está gravada. A diferença é que vai ser uma aula que a professora tem dinamismo, pergunta e tal. Mas você está com a prova na mão, se adianta o vídeo, você está com a aula gravada. Agora, as que virão, claro, se você quiser fazer no dia, ela é ao vivo, presencial e transmitida para os colegas de casa. Então, quem quer fazer aqui, ótimo. Quem quer fazer em casa, ótimo. Não é melhor o aluno fazer em casa as questões, o professor sozinho, e uma semana depois o professor corrige? Mas daí, qual é o elemento surpresa? Qual é o elemento nervosismo? Eu não sei. Não vou ficar discutindo com o aluno. Ah, eu queria que a manutenção fosse de outro jeito. Então, faz de outro lugar. Porque aqui não, aqui tem ranking. Igual a prova. Tem de fazer isso, tem de se testar. Tá bom? Aluno não gosta de se testar. Meus amigos, bom sábado para vocês. Beijo para todo mundo. Espero que vocês fiquem muito tranquilos esse final de semana, que aqui em São Paulo está bom para ficar de barra coberta. Que isso, vai tomar um vinho, vai relaxar a cabeça, porque a vida é curta. Quer dizer, a de vocês, a minha é longa e a única certeza que a gente tem na vida é a morte dos outros. Porque a nossa, estou afim não, quero ficar por aqui um tempo. Então, eu quero desejar um bom final de semana para todos vocês. Aos amigos de analista de políticas públicas, semana que vem tem aula. Olha a questão da lotação aqui, liga 3129-4356 ou entra no chat. Essa semana, todo final de semana, nós vamos falar para vocês. Tem quatro caminhos para falar com a gente. Fanpage, tem o contato arroba neafconcurso.com.br, tem o chat do próprio site ali e os telefones. Tá bom? Fiquem à vontade, entrem em contato e vamos que vamos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!